E aí TDIistas, tudo bem com vocês? Eu sou o Carlos Júnior e esse aqui é o TDI Flash. TDI Flash! Antes de começar esse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Olha essa criatura! Com certeza parece uma criatura criada em Hollywood, certo? Não, você não está olhando errado. Ela não saiu da mente de um mestre de efeitos especiais em Hollywood. Esse é o peixe olhos de barril. Realmente ele possui uma cabeça transparente, que permite que enxergamos alguns de seus órgãos internos. Ele foi descoberto em 1939, deixando os cientistas da época intrigados como era possível que ele enxergasse em águas tão profundas. O peixe olhos de barril, ele habita nas águas do Atlântico, do Pacífico e do Índico, entre 400 a 2.500 metros de profundidade. Agora, porém, pode-se ter uma noção mais clara de como seus olhos funcionam. A estrutura tubular dos seus olhos, aliada à transparência da cabeça, permite que esse peixe consiga capturar a luz mesmo nos lugares mais remotos. Essa característica ímpar é claramente uma antevidência. E se você pensa que sabe quais são os olhos desse peixe, veja novamente, eles são essa parte verde dentro da sua cabeça. Por isso, há necessidade dela ser translúcida. Legal, né? Inicialmente, os cientistas acreditavam que esse peixe só podia enxergar para cima, através do topo da cabeça. Hoje, sabe-se que seus olhos fazem movimento de rotação, e o peixe consegue ver até mesmo através da boca. Outro detalhe que torna esse animal ainda mais exótico, é que ele possui dois pequenos orifícios em cima da boca, bem onde geralmente estão posicionados os olhos de outros peixes. Porém, ali encontram-se órgãos olfativos, que podem farejar a presença de outros seres vivos na água. Mas afinal, esse animal tão exótico, ele é fruto da evolução, ou é fruto de uma mente inteligente? Deixe aí nos comentários, e não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like. Até a próxima jornada!